Seu delegado A culpa de algo que não cometeu Seu delegado Só quem teve a sorte ou o azar De virar o mundo descendente de mãe Eva Pode entender e acreditar se eu jurar Que quem matou o meu marido não fui eu Insanidade temporária Insanidade temporária Insanidade temporária Causada pela TPM Insanidade temporária Insanidade temporária Insanidade temporária Causada pela TPM Seu delegado A psicóloga explicou E quando usei aquela faca eu tava doida Só acordei quando o sangue espirrou Do membro decepado que foi meu Eu, delegado Eu estava cega e louca E não mereço receber este castigo Eu vou gritar até ficar doida e roca Que quem matou o meu marido não fui eu Insanidade temporária Insanidade temporária Insanidade temporária causada pela TPM Insanidade temporária Insanidade temporária Insanidade temporária causada pela TPM